Ah, como eu gosto do sol, ó, dia sem nuvem, sem chuva, que maravilha. Amanhã tem um evento muito legal também, que é o Futgolf, onde eu vou participar junto com o Gaba, o Gaba vai ser da minha equipe. A gente vai estar lá jogando esse esporte diferente, que é golfe misturado com futebol, que também vai ter o Denilson, vai também, parece que é o Caio Ribeiro, vai ter um monte de gente lá com os times, vai ser muito irado. E então eu preciso fazer os preparativos pra isso amanhã. Como eu falei pra vocês, o Gaba vai ser do meu time, e como vocês conhecem o Gaba, ele é o Team Gaba, então ele só anda descalço. O lema dele é não andar de tênis igual eu, tô de tênis aqui agora, ele andaria descalço. Então o que eu vou fazer? Eu resolvi dar de presente pra ele uma chuteira, eu tô indo lá comprar agora, ele falou o número de tênis que ele calça aqui, eu vou pesquisar depois no Google qual é o tamanho dele, porque parece que ele calça 46 ou 47, é um pé gigantesco, porque eu calço 41. Ele é praticamente 5 números a mais que o meu, então agora eu vou lá numa loja de esportes, que é a Dix, tava esquecendo o nome, Dix Sporting God, que vende esse tipo de material esportivo, eu vou lá comprar e vou lá na casa dele aproveitar, faço uma visita pra ele e dou esse presente pra ele pra gente poder ir jogar amanhã, é isso que eu tenho que fazer agora. Mas pra isso, eu preciso de veículos, né? Tem um carro aqui, né, que é o carro do Afri, e o outro carro aqui que é o do Edu, e aqui tem o... É, não tem o meu ainda não, não tem o meu ainda não. Tá pra chegar o meu ainda, mas... Então eu vou ter que pedir emprestado o carro do Edu pra mim poder fazer isso lá, e ter que ser rápido, não sei se ele vai usar o carro dele, se ele vai sair, então eu acho que ele está dormindo. Isso vai ser o complicado de tudo, se ele estiver dormindo, não tem como eu pedir emprestado, então eu vou deixar uma mensagem, falar pra ele que eu peguei o carro dele, e vou falar que eu fui lá fazer isso tudo, e se ele precisar, eu trago o carro dele de volta e vou de Uber, que vai ser o jeito, né, porque como eu não tenho carro, eu vou ter que fazer isso. Então eu vou aproveitar e comer também, que eu tô morrendo de fome, vou lá comprar essa chuteira, vou lá levar pro Gaba, e aí a gente volta aqui pra casa com missão cumprida. Então vamos fazer todo esse corre aí, rápido, então bora. O que esse cara tá falando aqui? Opa! Tá assustado, parça? Bom, tô ouvindo o músico e nem ouvi você chegando. Eu vi que você não ouviu, só tô entertido aí com essa picareta do Fortnite. Minecraft, pô. É, Minecraft, é. Nunca vi essa no Minecraft. Não, essa aqui é nova, chegou hoje. Não, entendi. Tu não dá um rolê de carro, você tá afim? Ah, eu vou, hein. O carro do Edu. Oxe, e ele deixou? Não, mas eu vou pedir. E eu nem vou. Não, eu vou pedir pra ele. Ah, então vamos. Então bora. Bom dia, flor do dia. Opa, vamos. Por que ele tá se escondendo? É que eu tô com classe hoje. Eu tô vendo. Achei um carro. Que isso? Eu precisava de um carro, você já pegou o carro. Tá precisando? Tô precisando. Pode ficar, eu achei mesmo. Ele não vai usar? Não. Ele não vai sair? Não. Tem certeza? Absoluto, pode ficar. Não, porque ele ia pegar o carro do Edu. É melhor, né? Então pode deixar esse aqui. Qual o cara? Esse cara, velho. O que você tá fazendo na minha cama aí? Não, eu tô vendo vídeo. Eu não queria falar nada, eu tenho que ir pra cá pro PowerPoint. Oxe. É aluguel ou você ficar deitado aí? É que eu tava deitado porque você tava jogando no FIFA. Eu continuo deitado. Tô brincando, viu? Eu vim te chamar aqui pra ver se você quer ir com a gente. Tô indo lá comprar uma chuteira. Bora, tô fazendo nada. Tô tranquilão, sentado. Então, ó, eu vou te falar porque provavelmente você vai colocar uma blusa, você vai colocar só o tênis, colocar a meia. Então você tem cinco minutos pra gente sair. Tranquilo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Três, dois, um. Vai ficar aí, tchau. Tchau. A animação dele pra sair. Agora ele sai correndo. Trancado. Chegamos aqui na Dix e vamos comprar. Ô, Dengoso, vem cá. Oi. Que tamanho que você calça? Treze. No Brasil. Ah, quarenta e seis. Foi o que o Gabo me passou, então é treze o seu tênis. É. Então serve nele. Deve servir. Ó, então vocês estão vendo aqui, vocês estão de prova, eu perguntei pra ele na quarenta e seis, se não serve no pé do Gabo. A culpa é sua. Não, mas com certeza serve, ó. Esse aqui, ó. Tem certeza mesmo? É treze? Aham, ó, meu dedão tá aqui, ó. Então tá, vamos comprar uma chuteira treze pro Gabo. Se não for, vai pra cá, fupa points. Beleza. Esse aí tá doido pra pegar um cifapoint. Eu só falo de fupa points, cara. Isso aqui contém de qualidade. Nossa, um Nike Shox, mano. Faz tempo que eu não vejo um desse. Isso aqui é da minha época. É a época que eu ia pros bailões. Isso aqui é da minha época? Ai, ai. Tá tirando eu? Quando eu tinha doze anos de idade, isso aqui era famoso pra caramba. Eu ia pro bailão com isso aqui, fi, botava no UPR e ficava... E o pior é que lá no Brasil é uns 800 conto. Ah, isso aí vale o meu rim no Brasil, tio. Aqui é 124. Ainda tá caro, tá? Tá caro ainda. É isso que eu ia falar. Chegamos aqui na parte das chuteiras. Agora é hora de escolher uma. O pessoal diminuiu, porque aqui tinha chuteira também. Só colocaram tudo pra cá. Eu preciso de uma assim, ó. Tem que ser só site. Tem que ser com cravo pequeno. Não pode ser com cravo grande. E eu não estou vendo. Só tem com cravo grande. Ó a mercurial do Cristiano Ronaldo. Achou, Dengoso? Achei uma só site aqui. Achei essa aqui, ó. Serve? Não, tem que ser cravo pequeno. Ah, tá. Só site. O pior é que a única que vai ter de só site é essa daqui. Tem até de futsal. Só que de futsal ele vai escorregar. Não, tem que ser... Tem que ser só site. Ou aqui, ó. Essa aqui é da hora? Essa aqui é? Não, isso aí é cravo normal, só que de criança. Você perdeu? Ah, tem de pequeno, tem. Eu acho que eu vou levar essa da Nike aqui, ó. Porque o cravo é pequenininho. E é bonita. Também tem essa, mas essa daí acho que não é de futebol, não. Pode ser, hein? É bem estranho. Essa daqui é uma portuga. Ela é meio só site. Não, isso ainda é cravo alto. Ah, mas de borracha. Eu não sabia que tinha vários tipos de cravo assim, velho. Pra mim era só os pontinhos e acabou. Ó, temos aqui uma R10. Ronaldinho Gaúcho. Essa daqui é salão. A única só site que eu encontrei, que é mais bonitinha. Todos os modelos de chuteira que tem aqui, a única que a gente encontrou é aquela azulzinha. Até tentei ver uma Phantom, só site não tem. Nem Mercurial. Essa Mercurial aqui tá bem bonita, essa amarela. Tentei ver a do Cristiano Ronaldo aqui, mas também não tem. Com certeza se você comprasse essa aqui, você ia estar jogando igual o Cristiano Ronaldo, português. Quem me dera. Também temos as outras aqui, Legend. Também tem a Superfly. Eu tenho uma dessa daqui. Muito boa a chuteira e levinha. Mercurial, as outras da Adidas. E a única que eu encontrei foi essa Mercurial aqui, que é de só site. E a gente precisa então do número 13. Eu acho que é essa daqui. Não, não é não. Não, não é a chuteira. Como que é o nome? É Vapor 12. Bom, agora eu vou ver se eu acho essa chuteira número 13, que eu tô vendo que não tem. Só tem o número 10. Vamos ver se a gente acha essa chuteira só site pro Gaba. Senão a gente vai ter que pegar aquela outra da Adidas ali, que é a única que tem só site. As duas que tem, ou a Nike ou a da Adidas. E aí comenta pra mim, qual você achou mais bonita? Eu gostei particularmente dessa azul, bem bonita. Ou se não, essa preta aqui. É as duas que a gente pode escolher pra ele, porque o terreno é só site. Então comenta, se é a da Adidas ou se é da Nike. Eu queria levar a da Nike pra ele, que eu achei bonitona. Então vamos procurar pra ver se a gente acha uma número 13. E vamos ver se a gente consegue comprar essa chuteira pro Gaba. Chuteira comprada. Vamos ver se o Gabinha vai gostar. Agora vamos levar lá pra ele. E vamos lá aproveitar e comer, né? Ficou com fome. Amém! E aí, eu tava só esperando isso. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, é boa. Pode. Bate palma aí. Não, pera, pera. A Adidas, cara. Aí não é a casa dele, tá ligado? Eu pulo lá embaixo. É, tomou uma tira aqui na porta. Ô, tá bom? Bom, cara. Tranquilo? Tudo bem? Pô, nós ficou com medo que não fosse só a casa. Eu tô aqui batendo palma, batendo na parede. Caraca, ia ser legal vocês abrissem aqui. Olha quem chegou. Que deu um susto. E aí, cara? E aí? Beleza? E aí, como que vocês estão? Como que você tá, portuguinha? Tudo bem, mano? Da tua equipe, cara? Tão usando a mesma roupa? É, a gente gostou uniformizado. Trouxemos até uma pra você usar amanhã. Ah, entendi. Fechou. Brincadeira, não. É, que a gente combinou de usar roupa amarela. Vim trazer um presente pra você e conhecer sua casa também. Acho que eu percebi aqui que... Não, foi que eu comi bastante ali no panda ali. Ah, pode crer. O que que é panda? É comida chinesa. Gostei. Por que que vocês estão comendo coisa diferente agora, hein? Tem a kisoba, um franguinho laranja lá. Molho teriyaki. Molho teriyaki. Molho teriyaki, show. Chega aí, gente. Entra aí, entra aí. Só tem que tirar o tênis pra entrar com o cabo. Desculpa, todo mundo tem que ser tingaba. Obrigação aqui. Pô, então você vai ficar bravo com o negócio que eu trouxe pra você. Ah, tu não trouxe o tênis. Não, tu não teve as morais de trazer um tênis. Não, você não teve, não. Agora que eu entendi. Espero que seja um tênis pra minha mina, porque se for pra... Não, não, tira isso daí que eu gosto. Não, amanhã você não vai participar do negócio. Ah, não. Agora, agora. Entendi. Então, é que é obrigatório usar chuteira. Caraca. Não pode ser descalço. Agora eu não. Agora eu fiquei feliz. Pô, dá um negócio pro cara aí. Caraca, Vitor. Sério. Top, portuguinha. O seu pé é o mais difícil do mundo de achar. Pô, a gente quase trouxe 12. Eu caixei uma caixa lá em cima. É, ele foi lá, tipo, do nada, lá em cima. Porque meu pé é o quê? 11 e meio? 13. Sério Carlos, 46. 45, 46, isso mesmo. Experimenta pra ver se serve aí, pelo menos. Vamos ver aí. Caraca, amor, eu ganhei um tênis. Que loucura, cara. Ele não usa tênis, né? Não. Ô, Gabo. Fala aí, lindão. Vou falar pra você. Eu tinha uma azulzinha mó bonita lá da Mercurial. Eu queria muito ter trazido ela. Amor. Mas foi o único tamanho que tinha. Tudo bem, tudo bem. Pra usar amanhã, né, a gente vai aceitar. Eu continuo sendo o Tim Gaba, tá? Só vai ser obrigação a usar o tênis. Depois eu vou revender. Você usa domingo e quarta. Domingo, e o que é quarta? Quarta tem o jogo lá que eu ainda não falei ainda. Você é surpresa. Ah, entendi. Nem eu sei. Aí, ó, tá vendo? Nem falou e nem eu sei. Essa parada. Vamos ver aqui. Ó, podemos ver que eu não uso tênis. Ó, meia. Feminina. Não é minha, meia. Tá emprestada, meia. Emprestada. Vamos ver aqui se ficou show. Tem que ver se vai aprovar. Qualquer coisa foi você que escolheu. Eu nada. Vou dengoso aí, ó, o cara dele. Eu tô só tenso aqui, porque vai caber, né? Não, vai, pô. 46 vai ficar show. Ó, a gente foi pelo tamanho do PD, porque ele falou que ele causa 46. Vamos lá, dengoso. Quais as 46 também dengoso. Top. Vamos ver, vamos ver, portuguinha. Já tô, já tô aprendendo. Cara, você viu esses dias que o maluco mandou... Queria fazer uma parceria comigo no Instagram, era uma loja de tênis? Nem você é uma loja de chinelo? Ah, eu não, mas mesmo de chinelo, cara. Pô, os cara não vê... Não, eu acho engraçado que ele falou, achei que cabe muito no seu perfil isso. Ah, é o quê? Tênis? Vai lá saber se ele quer lançar uma moda nova. Chingaba ao contrário. Show, show, tô top. Gente, tá ligado? Deu certo? Vamos lá, vamos lá. Meu pé não é muito adaptado com tênis, né, cara? A gente tá num momento, um marco histórico. É mesmo. Posso falar um negócio pra vocês? Então, tô falando pela primeira vez na história, o Gabo vai colocar um tênis. É um momento único aqui. É um marco histórico. Vou falar um bagulho pra você. Eu vou deixar isso daqui, tá, portuguinha, que depois eu vou lá trocar pra um bagulho diferente. Achei, você vai usar a semana toda. Vou usar domingo e quarto, e depois eu devolvo. Depois devolve. É... Só não suja. Não pode sujar, não pode sujar. Coloca um plástico em cima. Cara, tô se sentindo confortável aqui. Tá bom. Não tá solta. O negócio é que você vai ter que... Tem que ver se eu vou fazer gol, né, com isso daqui. Não, é foot golf. Tá. Então, vou ter que acertar o... O buraco. Quanto, quanto que é? Quanto vai ser? Vai ser amanhã, duas horas. Eu não sei o local. Eu tenho que te mandar, que o cara me mandou. Fechou. Daí, não sei se eu venho aqui te buscar. A gente combina isso amanhã. Fechou. Fechou. Quando você falou domingo, achei que era domingo que vem. Não, não é domingo agora. Mas tá bom, pô. Chuteirinha confortável aqui. Tá aprovado, então? Tá aprovado, português. Peraí, tá acostumado. Câmera minha agora tá começando a gravar. Não, não, não. É que... Você tá vendo que tá torto. É, entendi. Entendeu, entendeu. Pô, aprovadaço. Obrigado, viu, Portuga. Sério mesmo. Agora eu tô feliz que eu vou poder jogar lá. Senão eu não ia poder jogar. Até no futebol de terça você pode usar. Posso usar. Já falei com os meninos que vai voltar, hein. Eles falaram que vai voltar. Vai voltar terça agora. Futebol de terça agora vai voltar. Já tá o time, não completei ainda. Ah, então a gente tá com o time incompleto. Incompleto. Os caras tão vindo com reserva e a gente tá com o completo. Mas só tem três e um goleiro. Quem que é o goleiro? Os caras ficam com o goleiro profissional que colocaram pra gente jogar aí. Top. Mas tá bom. Mas é difícil porque eu tô acostumado com o descalço, cara. Vou jogar com a chuteira, vou jogar mal. O Pé que você ajuda, você tira o tênis. Mas vamos ver se essa chuteira, a gente vai fazer uma diferença. Quando você for partir pra frente do gol, na hora que você for chutar, você bota aqui o tiro e o tênis aqui. Pum. Gostei, gostei, gostei. Não fechou, aprovado. Obrigadão, Portugal, pelo presente de coração, cara. Demorou. De verdade, aí todo mundo obrigado pela visita aí. Essa daqui é a minha casa, vocês conhecerem a sala, que é grande, né? Eu gostei que você, tipo, pegou a moda lá de casa, lá dos abajur. Cara, não é peguei a moda, essa daqui era o mais barato, tá? Era 8 dólares cada negócio desse aqui. Eu tive que comprar vários, aí coloquei na casa toda. Eu sei, eu também fiz isso. Essa é a mesma intenção. Você colocou aquela luz que troca de cor ou não? Com certeza não, 40 dólares cada uma. Tá louco? 40 dólares é 10 dessa. Pô, cara. Olha essa daqui, luz top. Só que eu fiquei triste, vou comprar a branca ainda. Porque a amarela dá uma diferença, no vídeo dá uma diferença, entendeu? A gente que tá preocupado em produzir conteúdo, você vê, cara, como que eu tô fazendo. Pô, cara. Então eu sou uma nova pessoa agora. Eu estou até espantado com o Gabo, porque ele tá gravando tanto vídeo, postando tanto vídeo, que eu falei, ele deve tá doente, eu vou lá visitar ele pra ver se ele tá bem. Porque não pode, não pode. Antigamente, tipo, ele postava um, depois... Era um por ano, né? Uma temporada, né? Fazer um videozão e parava. Pô, então você já postou já pro resto da sua vida, então. Ah, agora eu vou parar, é que eu tô fazendo minha aposentadoria. Ah, entendi. Eu tô fazendo vídeo todo dia e paro de trabalhar aí daqui 30 anos. Portuguinha, amei sua visita. Irmão, de coração, obrigado aí. Vocês querem alguma coisa? Um churrasco, alguma coisa aí? Vocês querem? Um churrasco? Caraca, gostei. Churrasqueira já tá acesa, ela fica acesa nas 24 horas aí. É tipo, ó, é condicionado que na tua casa tem que ficar ligado o dia inteiro, churrasqueira aqui fica ligado o dia inteiro. Então vamos comer churrasco? Eu tô cheio de... Ele tá cheio de fome porque ele comeu... Então, vamos fazer assim. Ele foi comer lá no Panda e ele não gostou da comida. Aí ele chegou lá e falou assim, ó, pega a carne que você vai gostar mais. Aí ele falou, ele foi no mesmo que eu peguei. Entendi. Aí ele não gostou de uma. O que você pegou? Eu peguei aquele orange chicken, frango teriyaki e aquele fried rice. Bom, você não gostou de nada. Mas ele não gostou. Pô, eu gostou. Não, eu gostei do arroz e do frango. Só que tem um outro frango que era um frango que tinha um molho... É o orange. É o orange. Ah, entendi. Não gostou do molho, entendi. Por isso que ele falou que ele... Tô cheio de fome, hein? Não, tudo bem, então. E agora eu tenho um tênis, né? Uma loucura. Será que é caro, velho, que eu vou revender depois? É 30 dólares. 30 dólares? É. Dá pra pagar o churrasco aí depois. Tô brincando, mano. Pelo amor de Deus. Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, mano. Pode ser qualquer presente. Aceite e use. Não vai trocar. Minha mãe sempre queria trocar os presentes que não iam usar ou que vinha repetido. Eu ficava com os repetidos, tudo igual, junto mesmo. Porque a pessoa sente o carinho, cara. Ela fica feliz com as coisas que ela ganha. Isso daqui, pô, vou colocar num quadro aqui, vai ficar bonitão. É pra você jogar bola. O único tênis que eu usei na vida. Vai ser show aqui, assim, ó. O único tênis, Portuga. Vai ser legal pra caralho. Chegar aqui em casa, tá enquadrado aqui o único tênis que eu usei. Eu acho bonito esse cara. Tamo junto. Ô, Cris Brau, repete o que aconteceu aí. Ó, gente. Ó, aconteceu uma coisa meio estranha. E o Cris Brau vai falar aqui. Pode falar, pode falar o que aconteceu. Não, é que tipo, eu tava conversando com a minha mãe aqui. Aí eu até falei que chegou agora. O jardineiro chegou pra minha mãe. Ela nem entendeu bem na hora. Só que a sorte foi que ele falava espanhol também. Porque ele disse que se continuasse achando coisa jogada pelo quintal, ele não ia mais cortar. Não ia mais cortar a dama e a gente ia ter pagado do mesmo jeito. Só que, tipo, faz tempo que a gente não deixa nada pelo quintal. Porque a gente já tomou bronca disso. Aí ela perguntou o que que era e ele disse que tinha uma parada jogada lá atrás. Eu achei que fosse o gol, só que ele falou que era um negócio pequeno, separado. Era tipo coisa meio que pedaço que podia entrar embaixo da máquina que ele usa. Então não era o gol, sabe? Não, quando você me ligou eu achei que fosse até o gol. Mas aí quando você falou que tá jogado lá atrás, mas tipo, aonde que ele falou exatamente? Lá atrás onde tá o gol? Se for gol, a gente vai tirar o gol lá e fica tudo certo. Não, então. Esse que foi estranho, ele falou que é lá pelos arbustos pra entrar do quintal de trás. E lá a gente nem vai. Ah, agora entendi. Do que o Chris Ball falou pra mim, tá jogado naquelas árvores que fecha a parte do jardim ali que fica perto do portão. Ali normalmente a gente não grava. A gente não grava. Só grava ali perto do gol. E a única coisa que tá atrapalhando lá pra ele cortar a grama é o gol destruído que inclusive eu tenho que tirar de lá que eu nem tirei. Bom, então eu vou avisar os moleques aqui. Se foi alguém, vou dar uma olhada do que que é, mas valeu por avisar. É, eu quero falar. Aham, dá uma olhada porque talvez os caras devem ir amanhã de novo, então é bom tirar. Não, beleza. Eu vou lá dar uma olhada pra ver o que que foi. Fechou, mano. Abraço. Valeu. Ó, eu tô achando estranho por que que aconteceu. Lembra no vídeo que a gente analisou quem que quebrou o gol lá atrás? A gente viu que ele saiu pelo lado dos arbustos. Pode ser que ele tenha feito mais alguma coisa ali. Eu tô até com medo dele ter jogado alguma coisa ou ter estragado alguma coisa do jardim, porque daí vai ficar feio. Além de estragar o gol, o gol beleza, a gente pode comprar outro, mas o jardim é complicado porque tem um jardineiro que é o dono da casa que manda ele vir aqui cuidar da casa. Eu acho que a gente vai ter que ir lá ver o que que é pra saber o que que aconteceu. Se o cara estragou mal alguma coisa, mano, aí complicou. Ainda bem que a gente avisou a polícia, né? Então, mas vamos ver o que que foi. Então você vai lá comigo? Eu vou, eu vou. Vamos junto aí. Vai que tem, sei lá, tem alguém lá fora, uma coisa assim. Não tem luz lá, a gente vai precisar de lanterna. Eu acho que no quarto do Edu tem. Então eu vou pedir pra ele aí. Vamos lá, vamos lá. Ô Edu, você tem lanterna aí? Tô no meu quarto, deixa eu ver. Posso pegar? Pode. Ô, o Cris Brown me ligou e falou que parece que alguém jogou alguma coisa no arbusto, ou fizeram alguma coisa nos arbustos aqui nas árvores aqui de trás, e o jardineiro tá reclamando. Se continuar lá, ele falou que não vai cortar a grama, não. Foi eu. Foi você? Foi você? O que que você jogou lá? Não jogou, é... O carrinho passou e... Ele rasgou a grama. Não, eu tô falando dos arbustos, não é a grama. Ah, dos arbustos, não sei lá. O arbusto que fecha o que é lá atrás do portão, tipo, quando você entra no portão, tem aquelas árvores lá e tal. Partiu, então? Partiu, partiu. Vocês querem lá ajudar? Você vai cortar a grama? Não, só vou procurar pra ver o que tem lá. Esse cara, velho. Vou cortar a grama. Ou ver o que aconteceu. Ah, acho que eu vou cortar a grama nessa hora da noite. É, pega o carrinho lá pra não cortar a grama. Pega lá. Ô, vê onde tem lanterna. Ô, Edu, velho. Ó, tem uma aqui. Ô, procura mais lanterna. Já achei uma. Onde é que tem mais lanterna? Acho que tem uma por aqui, velho. Tem outra aqui. Tem outra? Ó, tem duas. Três com essa aqui. Então bora lá. Tô aqui no Slender, mano. Aqui, ó. Não, mas o complicado é que nos Estados Unidos não tem, tipo, poste de luz igual no Brasil. É o maior escurão. Tem que andar na lanterna mesmo. Os postes de luz daqui é de sensor, né? Eu percebi esse negócio. Sem chegar perto pra ele acender. Só que eu não vou chegar perto de nenhum. Porque é meia-noite, ó. Não, mas aqui na rua não tem, ó. Tem esses postezinhos ali, mas isso não ilumina quase nada. A visão, tipo, ó. Não vou desligar. Não dá pra ver nada. Ô, se ele falou, é alguma coisa aqui nesses arbustos. Vê se vocês acham alguma coisa aí. Ai, se eu ficar escurado no chão, vai agarrar no teu dedão e você sai gritando. É, também toma cuidado aí. Que isso, mano? Isso é o quê? Que que é isso aí? Sei lá, mano. Oro estranho, mano. É uma bolinha. Que bosta as bolinhas assim. Ah, uma bolinha de tênis. É uma bolinha de tênis toda destruída. É, eu tenho um risco aqui até, ó. Certinho, estranho. Não, então eu acho que não é isso aí, não. Tem um monte de porcaria aqui. Não tem? Porcaria tem pra caramba aí. Dá medo de... Agora tá bem, enxerda de mim. O português é mais espertão, né? Ele é o único que tá de... De chinelo e meia. Ah, eu falei... Eu sempre uso chinelo e meia. Tá tudo nos dois aqui, ó. Ó, tem um bagulho lá no fundo, lá. Cadê? Ali, ó. Tá vendo? Tem couro ali, ó. Ai, minha cabeça aí. Eu acho que ali é um papel de coisa ali, ó. Não sei se a câmera tá pegando. Não, acho que não. A visão tá muito difícil aqui. É, vê o meu... Tem que ver com essa cobra aqui, truto. Que cobra? Não, isso é um fio, tá doido? Olha o tamanho dessa cobra aí, ó. O cara tá falando que isso aqui é uma cobra. Essa aí é a cobra fina. Ó, pelo que eu tô vendo, não tem nada aqui, não. Mano, só tem sujeira, velho. Sim. Isso aí, o jardineiro... Ó, o que que é isso dali, mano? Não é isso dali, né? Não, isso aí é o splinter. O bagulho de água. Vê por cima. Vocês olharam por cima? Tem um bagulho muito estranho ali, velho. O quê? Olha isso aqui. Chega mais perto aqui, chega mais perto aqui. Tem um fio, tá ligado? Tem um bagulho muito... É de luz, será isso aí? É fio bobo, mano. Ué. Não, não puxa isso aí, não. Não puxa isso aí, não. Você vai estragar alguma coisa. Não, olha isso aqui, olha isso aqui. Não, é um vidro. Acho que é luz isso aí. Mas não mexe, não. Deixa aí. Como assim? Um negócio mais estranho, mano. Bom, do que eu vi, do lado da casa não fizeram nada. Eu acho que o lado que o Crisbrow tava falando é esse mais afastado aqui perto do portão. Por enquanto, a gente só encontrou um pouquinho de sujeira, que é algumas coisas normais. Eu acho que não é isso que o jardinheiro tava reclamando, mas vamos continuar procurando. Agora vai ter as árvores, só que eu acho que ele não poda árvore, ele só vai podar os pinheirinhos. Ó, essa árvore aqui, ele não poda. Ele só poda os galhos aqui de baixo. Lá em cima, não. Essa árvore aqui. Olha ali no meio, né? Foi ele não? O que que é aquilo ali? Não, ele não tem nada. Ó, aqui foi onde o Edu passou com o carrinho. Ah, por isso que ele passou aqui, velho? Foi o carrinho lá pra fazer a árvore de Natal gigante. Ah, tá. Ó, aquela ali é madeira. Não, aquilo ali não foi, porque é coisa da casa, então não é. E o outro fora, mano? O gol tá ali, o gol tá ali. É, o gol tá ali. Olha aqui os pinheiros. Muito frio, mano. Aqui tá tudo molhado, corruza. Eu sei disso. Ah, eu devia ter vindo de dia, não sei por que que eu vim, que eles vinha à noite. Eu também não consigo. Mas é que o Chris Brown falou que o jardineiro vai vir depois. Ele vai vir de manhã? Sim. Olha, isso aqui não parece raça de cobra, você liga? Cadê? Aqui, ó. Não, nada a ver, tá doido? Isso aí é um desenho de alguma coisa aí. Se a cobra aparece... Ó, eu acho que não tem nada, o jardineiro tá louco. Eu acho que ele não tá querendo cortar o jardineiro, assim, pra cá não tem nada não, mano. O que? Pra lá, ó. Não, falou se foi aqui, ó. É, ele falou que foi perto do portão. Perto do portão. Ó, tem outra árvore aqui, parece que não tem nada. É, ó. Vê aí se tá... Não tem nada não. Peraí. Aí, 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 ali, ali, ali. Copo? Tem um bagulho. Não, 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 aquilo aqui. Aqui, ó, pô. Pega aí, pega aí. Aqui, eu tô aqui, mano. Aqui no meio aí, mano. Pega aí, pega aí, pega aí. Pega pra gente pegar? Boa, pegou. Mano, oxi. Ficou um taco de beisebol, velho. Você pegou taco de beisebol? Não, ninguém joga beisebol aqui na casa. Peraí, peraí, peraí. Ó as marcas, ó as marcas. Ô, isso aqui é... Mano, pera, peraí. Isso é marca de pancada. O gol é branco. O taco é preto. Se liga. Tinta branca, velho. Olha aqui, ó. E o cara lá, ó, no vídeo lá, da câmera de segurança, o Chris Brox. Ele passou por aqui, ó. Por aqui? Sim. Então, provavelmente, ó, pega a visão. Ele veio daqui, saindo por aqui. Vamos dizer que ele pulou ali, ó. Aí ele veio, tipo assim, tacou aqui. É que assim, mano, andar real aqui é fácil de pular, né? Então, eu não sei se você tá... Ou passar por baixo, se liga. Passar por baixo, passar por aqui, assim. Mas por que o cara deixou o taco de beisebol aqui? Porque ele não queria levar uma coisa, se liga. Você vai tentar pular. Ou, tipo assim, será que o cara deixou aqui pra pegar depois e, tipo, fazer mais alguma coisa? Sei lá, quebrar vidro? Ah, pode ser, né, mano? Pode ser. É porque é realmente bom. É porque, assim, pular com o taco aqui é meio difícil. Dá pra pular aqui, tá ligado? Ah, então... Você bateu o pé aqui, ó, ele já tá no outro lado. Bateu o pé ali, velho, já pulou. Bateu o pé, você já pulou, já tá no outro lado. É, os outros pegam e você pula no portão aí, que vai falar... Não, mas eu só tô mostrando o que eu faço. Ah, é muito estranho isso. Mas é estranho ele deixar o taco. Será que não tem mais nada aqui, não? Bom, deixa eu ver esse aí de novo aí. Deixa eu analisar. Segura a luz aí, ilumina ele. Ele tá com marca de pancada, ele tá até amassado. Você olha ele assim, ó, olha assim, reto assim. Bota a luz assim, ó. Deixa eu ver. E olha pra você ver como é que ele tá com um vão aqui, assim, ó. É, ele tá com um vão mesmo, dá pra ver aqui na câmera. Eu acho que a gente encontrou o taco que o cara usou pra quebrar o gol, velho. É, pra vocês verem que o cara deu pancada mesmo. O cara usou até um taco. Deu pancada mesmo, foi um taco. Um taco, mano, é um taco de ferro, velho. Isso é de ferro, você liga, ó. Tem um bagulho de ferro aqui no chão, ó. Você liga. Esse aqui é o chão, mano. Olha só. Olha isso, mano. A pancada foi bem grande, mano. Porque você arregaçou no chão e, ó, ele só coisou aqui em cima. Você passa o dedo ali, ó. Tá vendo? Tipo, mano, ele arregaçou muito. Foi muito pancadão, velho. Bom, a gente achou aqui o taco de beisebol. Provavelmente isso aqui é o que o cara usou pra quebrar o gol. Eu não esperava que ele deixasse aqui, mas a gente achou. Bom, isso só prova que não foi nenhuma trollagem, foi de verdade. Como eu falei pra vocês, eu liguei pra polícia. Vou deixar avisado. Vou deixar isso aqui como prova. Provavelmente eles vão querer ver isso aí. Vou mostrar que realmente existiu a prova do crime. E agora eu vou mostrar pros moleque que eu encontrei isso aqui aqui fora. E vou deixar guardado lá dentro. O medo mesmo é, tipo, o medo mesmo é o cara voltar, né? Porque deixar o taco aí, o cara não vai deixar o taco assim. Não, isso, se ele deixou aqui, duas, uma. Ou ele quis se livrar do negócio, ou ele vai voltar. Mano, sei lá, me pensa só. O cara aqui acabou de quebrar um gol, sei lá, um bagulho que custa mil dólares, atrás da sua casa, ele vai jogar o taco na frente da sua casa, mano? Não sei. Não tem sentido, mano. Pegar essa ideia. A gente pegar esse taco, ir pra dentro de casa, porque se ele deixou aqui, ele vai voltar e eu não quero encontrar aquele aqui, não. Essa é boa, vambora. Então vambora. Olha o que eu achei. O que é isso? Olha a marca dele ali, batido. Foi o que o cara usou pra destruir o gol. Tava jogado lá atrás. Meu Deus. Tem até tinta do gol aqui, ó. O cara comprou um taco pra destruir um gol e deixou um taco. Eu também não entendi, mas eu vou... Tem dinheiro? É, isso tem. Eu vou guardar esse aqui e vou avisar a polícia. Não, mas não tem... Não tem o que fazer? Não tem prova? Não, tem a câmera de segurança. Pegou? Pegou. Mas só que não dá pra ver quem que é. Tá tudo escuro. É, então tem que fazer o boletim. Então tá. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso.